Boa noite a todos, boa noite a Mira. Boa noite a você que entra para o nosso Cpersista, Laís, Carla Onze, Werner Heck, que estará também na nossa contagem regressiva na DPF de São Paulo. Essa DPF de São Paulo que saiu aí, mas que foi muito boa. Pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos, uma boa noite a todos vocês. A gente começa o Cpersista dessa semana. O tema é a escolha do que amar e tem de fundo o texto que eu escrevi neste domingo sobre a razão como base para o amor. Bom, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. A gente começa pensando aqui sobre a realidade, quer dizer, aqui dentro do Instagram do CPURES, eu posso tratar de forma mais específica da realidade do concurso público. Então, a ideia é justamente essa, essa maior familiaridade que a gente pode conversar aqui sobre isso. A escolha do que amar significa colocar o coração a serviço da razão. Apesar de David Hume defender o inverso, né? Que a razão é escrava das paixões. Mas, me valendo da ideia machadiana, né? Em A Mão e a Luva, deve haver uma razão que preceda a emoção que nós sentimos. Então, eu gostaria de trazer isso para a realidade do concurso público. Para você que está estudando para concurso e que tem sentido uma enorme dificuldade em estudar, em estudar determinados temas, em se manter feliz durante essa caminhada. Gente, é o seguinte, você imaginar que essa caminhada é simples, que essa caminhada não vai cansar, que essa caminhada vai ter, se viu o prazo estendido, que essa caminhada não vai, de alguma forma, afetá-lo psicologicamente, é uma visão muito pobre da situação, muito distante da realidade. É mais ou menos essa é a ideia, sabe? Você tem que admitir que não é uma fase muito simples mesmo, não. Mas é uma fase. Primeiro ponto é esse. Tudo passa, né? Disseram ao rei os seus sábios e escreveram em sua coroa. Uma frase capaz de deixá-lo feliz e triste ao mesmo tempo. Escreveram, tudo passa. A segunda forma é você escolher o que amar. Então, antes de você seguir por um caminho, você deve considerar o que esse caminho oferece. E você deve considerar também as pedras que esse caminho evidentemente oferece também. Aonde que eu quero chegar? Por que você continua estudando para o concurso público? Por que você procura uma realização profissional? Pode ser. Por que você procura uma estabilidade e a instabilidade da advocacia é algo que te estressa, que tira a sua paz? Pode ser. Por que você gosta de escrever as coisas conforme a sua opinião? E você só quer defender aquilo que você acha que merece defesa. E isso te incomoda na advocacia? Por que você é analista e entende que tem as mesmas condições de decidir que um juiz? Porque grande parte das suas minutas são mantidas, ou a maior parte delas. E, portanto, você sabe o que um juiz faz, você sabe fazer o que um juiz faz e você quer ser juiz. Mas, esses são os motivos, realização profissional, vocação. O ministro Napoleão Nunes disse para mim que acredita que é vocação. Qualquer uma das quatro que ele citou, delegado, defensor, juiz, promotor de justiça, ele acredita que seja uma vocação. Mas, eu acho que a vocação, ela aparece no meio do caminho, sabe? Mas, basicamente, é. Porque você quer realização profissional. Porque, veja, existe uma pesquisa, isso o Clóvis de Barros, que conta, uma palestra muito antiga dele, em que pediam para as pessoas se apresentarem. Então, alguém chega a você e diz assim, Quem é você? Aí, você diz assim, Meu nome é Antônio, eu sou de Curitiba, eu sou analista judiciário e estou estudando para ser juiz. Ponto. O que que a pesquisa demonstrou? Que entre as três primeiras coisas que o sujeito fala sobre si, ele fala da sua profissão. Meu nome é Antônio, eu sou de Curitiba, eu sou analista judiciário. Aí, a outra diz assim, meu nome é Carla, eu sou assessora de um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, moro sozinha, estou estudando para ser promotora de justiça. Mas, veja, a Carla também falou em segundo lugar, o que que ela faz. Qual é a conclusão da pesquisa? É que o que você faz, já faz parte da sua identidade. porque eu não perguntei o que você faz, eu perguntei quem é você. E quando você foi me responder quem é você, você me disse o que você faz. Portanto, o que você faz é a parte mais importante. Ou é uma parte importante, a mais importante não. Mas é uma parte importante para definir quem você é. Então, por que que você está estudando para ser juiz, promotor, delegado, defensor? Também é por uma questão de identidade. Você está procurando essa identidade. Porque você quer acordar um dia, olhar para o espelho. Eu digo isso porque é experiência própria, é muito legal. Você toma posse. Aí você vai para casa, janta, não sei o que. Mas depois você vai para casa e dorme. Outro dia você tem curso de formação e tal. Aí você acorda no outro dia e olha para o espelho e alguém pergunta assim e esse alguém é você. O que que você faz? E você diz não, eu sou juiz. E é uma realização de um sonho, sabe? Isso muda a sua identidade. Não muda a humildade, não. Depois de um tempo você se acostuma com aquilo. Isso parece de uma naturalidade impressionante. E não deve mudar nesse ponto. Mas há uma realização pessoal. A realização profissional também é uma realização pessoal. É, força, Ana mesmo. Eu li aqui, viu, Ana? que Deus console o coração de vocês e de paz. Viu? É, mas aí eu penso assim, você está estudando também porque você está se construindo. Ou se você já tem uma idade mais avançada, quarenta e poucos anos, por exemplo, você está se reconstruindo. Você foi por outros caminhos, agora, não, minha vontade é essa, então eu estou indo por esse outro caminho. Por que que você estuda? Você estuda também pela construção da sua identidade. Então concorda comigo se você abandonar a sua o seu projeto de estudos, você estará abandonando também uma parte de você da forma como você se enxerga? Concorda comigo? E, portanto, é um abandono da sua identidade, é uma desconfiguração de quem você é. Gente, eu conheço hoje em dia muita gente muito bem sucedida profissionalmente, muito, muito além de mim, muito. e o que eu percebo e eu digo para vocês honestamente, que simplesmente são pessoas normais que continuam estudando, que continuam se empenhando, que continuam investindo em um projeto, em um sonho, que não tem pressa e, portanto, ainda que tenham pressa, mas que sabem ou admitem o teste do tempo. Algumas coisas vão levar cinco anos e eles não se preocupam. Agora, então, eu quero dizer para você que você deve escolher amar. Ame, ame aquilo que você consegue ver. quando você estiver estudando, veja você juiz, veja você promotor, procurador, defensor, delegado, analista. Isso vai mudar o seu estado de espírito. Escolha amar e escolha o que amar. as vezes você não ama uma determinada disciplina ou um determinado tema dentro de uma disciplina. Não é que direito empresarial é ruim, é que estudar SA é ruim. Não é que civil é ruim, e não é, mas sucessões é chato. Não é que processo civil é ruim, mas a parte de procedimentos especiais é chata. Enfim, você vai entender que aquilo ali não é o fim, aquilo ali é só o meio. Você escolheu amar o que você vê depois. Você escolheu amar a profissão mais grave, mais misteriosa e mais forte das profissões jurídicas na palavra de Rui Barbosa que é a maestratura, porque sobre o juiz pesa a decisão. Claro, 90% dos casos você já está habituado, você já sabe a jurisprudência, já tem entendimento formado em homenagem a segurança jurídica, mas há 10% deles mais complexos e há 1% deles super complexos, que é preciso intuição, né? Justiça é um sentimento. Então, eu gostaria dizer para você escolha o que amar. Isso vai fazer uma diferença muito grande. quando eu estudava para concurso, eu tinha uma sensação, eu tinha um medo que você provavelmente tem também, né? A única diferença é que eu continuei estudando, então se você continuar estudando, nós vamos ser colegas daqui a um tempo, maestratura, ou você vai para o Ministério Público, ou você vai para a Defensoria Pública, ou você vai ser delegado, ou você vai ser analista, enfim, mas eu tinha um medo, um medo não, eu tinha um receio, uma sensação, um sentimento, que era a sensação seguinte, parece que minha vida está passando e eu temo que eu deixe tudo para depois da aprovação no concurso público, então eu abri uma gaveta de sonhos e coloquei os sonhos na gaveta e aí esses sonhos parecem que estão lá, mas eu não posso abrir essa gaveta porque senão vai tomar tempo do meu estudo para maestratura, eu tinha essa sensação um pouco, tinha vontade de estudar francês, depois eu fiz três, três anos e meio e veja você a ironia do destino ou o destino da ironia que eu não continuei porque depois em razão do curso ministrando aula não havia tempo, então basicamente de manhã estou no curso e aí você vai meio dia para almoçar e vai para o tribunal porque o tribunal abre ao meio dia abre meio dia e depois fica até as 19 horas e à noite fico no curso então acabou não tendo tempo ou vou sair para jantar à noite enfim mas eu tinha esse medo sabe eu não sei vocês de que a vida estava passando tinha vontade de fazer mestrado tinha vontade de agora então veja eu passei para juiz mais um ponto eu passei para juiz eu sou juiz há cinco anos e alguns meses quatro mais ou menos e não vou começar comecei o mestrado agora entendeu então basicamente às vezes a gente também tem uma visão um pouco um pouco ideal depois que você passa não é mais ou menos assim eu dizia que eu ia malhar viver na academia eu faço academia quando eu entrei eu passei a malhar rigorosamente comer rigorosamente e hoje em dia no passado eu tive uma tentativa de intervenção deu certo com o tempo mas depois a gente acaba comendo mais do que deveria mas de qualquer sorte a gente tem vários projetos na gaveta sabe então de alimentação de academia o sujeito quer correr um Ironman uma maratona participar de Ironman correr uma maratona aí você quer falar francês e fazer mestrado e você quer dar aula e escrever um livro e é tanta coisa que parece que o concurso tá represando esse tanto de sonho né mas assim aonde que eu quero chegar primeiro a forma mais rápida de você passar por isso é através da disciplina olha você pode me enganar você pode se enganar você pode enganar o mundo ao seu redor mas a prova não dá porque é objetiva então assim e eu tô dizendo assim pra primeira fase porque depois que você tá na segunda fase pra mim ele já tá num nível de conhecimento jurídico que ele pode passar em todas as outras mas o critério é objetivo então a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que pra você tirar esses vários sonhos que você tem na gaveta realmente você vai querer é você vai ter que passar antes grande parte deles alguns não né dá pra você e a academia não tem nada a ver e você pode eventualmente escrever um livro ao fim de semana mas por exemplo eu acho incompatível trabalhar estudar pra concurso e fazer mestrado eu acho que você pode fazer mestrado e estudar pra concurso ou trabalhar e estudar pra concurso trabalhar fazer mestrado e estudar pra concurso eu particularmente não recomendo alguns vão ter que esperar mesmo mas a forma mais rápida de você passar por isso é com disciplina se você não tiver disciplina não adianta não adianta gente e é difícil ter disciplina mas se você tiver a sua vida muda completamente o segundo ponto é que se você é tiver é que estudar acho que você tem que começar a estudar eu digo isso pra todos os alunos do CPU você tem que estudar pra ser o primeiro lugar não faz a menor diferença você ser aprovado em primeiro você ser aprovado em último dentro do número de vagas e pronto você vai estar feliz do mesmo jeito talvez até mais porque você é o último né e passou nossa não estou nem acreditando mas quando você estuda pra ser o primeiro você passa mais rápido entendeu quando você estuda pra fazer oitenta por cento da prova e o ponto de corte é setenta você vai pra prova fazendo oitenta nos seus simulados em casa mesmo que você varie pra baixo na prova e você faça setenta e cinco pontos e o ponto de corte suba e seja setenta e três você está na segunda fase então primeira dica em relação a disciplina a segunda é de mudança de forma de enxergar a vida a sua capacidade e você passar a estudar pra ser o primeiro lugar por isso que a gente tem que gostar de estudar por isso que uma matéria chata tem que ser alternada com uma matéria gostosa porque aí você tem que começar pela chata não dá pra você estudar seis horas por dia e deixar a última hora do dia pior matéria do dia já começa com a primeira e fica livre e deixa por última que você mais gosta é compatível é compatível isso aí tudo aí que você narrou aí é compatível eu penso ainda que você precisa trabalhar com a sua ansiedade então eu estou trazendo como se eu estivesse na sua posição e há duas maneiras de você tratar da sua ansiedade a primeira delas é com fé e aí assim eu realmente pessoalmente lamento muito por quem não tem porque isso muda completamente a perspectiva do tempo do que acontece com a gente muda muito sabe mas aí se a pessoa não tiver então já perdeu um braço tem outra opção a outra é você ter um plano B Marco Aurélio que é psicanalista meu amigo ele dizia assim pra combater a ansiedade o sujeito tem que ter um plano B se nada der certo eu vou fazer isso não é pra desistir e não precisa fazer aquele negócio de frase de autoajuda de o plano B é fazer o plano A dar certo não mas assim você pensar assim meu amigo tá vendo esse mundo aqui tem gente feliz tendo um restaurante na Praia do Forte tem gente feliz sendo Uber em Lisboa tem gente feliz é fornecendo peixe lá em Fortaleza tem gente feliz porque é virou representante de uma companhia não sei onde o mundo não é só prestar concurso para a carreira que eu pretendo esse é um fio de cabelo do mundo e portanto se esse meu fio não colar é ou não der certo eu tenho todo o restante do cabelo pra explorar e eu acho que eu posso ser isso porque isso também combina comigo esse é o meu plano B e isso vai tirar um pouco da sua ansiedade desse seu medo a vida não vai acabar você não vai morrer de fome mas você vai reduzir a sua ansiedade então eu tô falando de uma gaveta com sonhos que você tá esperando passar no concurso pra poder vivê-los e aí a gente chega a algumas conclusões que a primeira é a disciplina a segunda é mudar o seu padrão de desempenho a terceira é mudar a sua visão de si mesmo quer dizer o que era o seu primeiro lugar terceira é você é é é é você é é é é é ter um plano B e ter fé pra combater a sua ansiedade e aí gente eu gostaria de trazer por fim um último ponto em relação a escolha o que amar o a um ponto que é o seguinte às vezes a gente entra em um buraco que a gente sabe que está entrando e entra sabe que está entrando numa fria e entra sabe que vai te fazer sofrer e você vai e esses tipos de ambientes digamos assim pode ser dentro de um relacionamento pode ser dentro de um trabalho pode ser dentro de uma família pode ser na convivência com uma pessoa em especial da família pode ser você mesmo é muito nocivo só que a gente está sempre ali a gente escolheu amar no sentido de se relacionar com aquilo e isso não é inteligente porque isso está tirando a sua paz para estudar a sua paz para investir em um projeto legítimo que é seu está tirando então escolher o que amar não é uma atitude de egoísmo é uma atitude de inteligência e aí eu gostaria de deixar isso para você se tudo é energia e alguém diz que é e se você está gastando boa parte da sua energia com o que não vale a pena olha eu sinto de informar mas isso aí não está tirando grande parte da sua vida e está comprometendo a sua colheita então vamos gastar energia não vamos gastar energia vamos investir energia no que realmente pode mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor viu escolha o que amar bom pessoal basicamente era isso a nossa nosso ser persista da semana fica por aqui quero agradecer a sua presença destacar por fim que a gente lançou os cursos de agentes que vão da PCDF Defensoria Pública do Estado de São Paulo Tribunal de Justiça de Goiás e que venha uma novidade em relação a maestratura tá bom grande abraço e até mais gente tchau 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 tchau